Fala aí, galera de Jurássica! Tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje estamos aqui em mais um vídeo de LEGO Jurassic World. Estamos exatamente onde paramos no último vídeo, né? E agora vamos continuar aqui, né? Nossa aventura pelo mundo de The Lost World Jurassic Park. Nessa parte aqui eu acho que a gente já passou, então não deve ser por aqui. Deve ser por aqui. O que é isso daqui? Ah, tá. É o nível. Nível que a gente acabou de ir. Foi a... que a gente acabou de ir, não. Por causa que acho que faz uma semana que eu não gravo LEGO Jurassic World. Inclusive eu fiquei uns dias aí sem gravar vídeo. Sem postar. Pra aproveitar um pouco mais minhas férias, né, gente? Agora eu tô de férias, aí eu... Fiquei um tempinho sem postar aí. Mas agora eu já quero voltar a postar um pouco mais de vídeo. Não vai ser ainda com tanta frequência. Mas eu vou tentar postar mais pra entender vocês. O que é isso daqui? Ah, a gente precisa do Backer South. Tá bom. Isso daqui é coisa com carro. Isso daqui eu vou fazer depois. Já falei com vocês, depois das coisas da ilha, desse tipo de coisa, eu vou fazer depois. Opa, tem um LEGO... Ué. Como é que eu... Tem um LEGO vermelho aqui. Eu só não consegui pegar. Esses LEGO vermelhos, gente, serve... É como se fosse o hack do jogo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó. Bloco vermelho 1, bloco vermelho, bloco vermelho. Ah, não tá aparecendo mais. Tem tipo coisa pra ficar menor quando a gente quiser. Dá pra diminuir os personagens. Tipo, tirando só o hack do mesmo, é gigante. Pra ter que passar em alguns lugares com ele. Tem meio que um hackzinho. Um cheat ali com um bloco vermelho. Que a gente deixa ele menor e consegue passar nos lugares pra ele fazer as coisas, né. E também tem coisa de multiplicar a moeda. Essas moedinhas que eu tô pegando. E aí é pra isso que serve. É bem... Isso é bem interessante. Eu não sei se tem em todos os LEGOs. Acho que tem em todos os LEGOs. Por aí, eles criaram esse troço. Tá, vamos fazer o que tem que fazer. Calma aí. Ah, ali a gente não consegue... A gente tem que salvar o trabalhador ali depois. Dali a gente só consegue com o... O guri ali que eu esqueci o nome. Eric Kirby. O Eric Kirby, ele... Consegue afastar os consuminados. Pegar o... Comand. Pra onde é que é? Pra cá. Temos que curar. Mas isso daqui não faz parte da fase, né. Ou... Ué. Calma aí. Calma aí, gente. Eu vou curar o bicho. Só porque agora eu comecei. Ah, não. A gente precisa do bicho mesmo. Passar ali, ó. A gente tem que passar ali, ó. Então tá certo. Vamos lá. Tá. E agora? Onde é que tá o troço? Que é isso daqui? Vamos lá. Deve ter alguma outra coisa aqui. Vamos pegar o Nicky Van Owen. Agora você. Estamos usando todos os personagens pra curar um... 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 Triceratops. Pronto, eu cheguei um sorvete. Tem dinossauro que come um sorvete. Pois é, né. A senhora tá vendo o sábado que ficou preso no freezer, né. A senhora tá comendo sorvete. Vamos lá. Tá. E agora? E agora? O que eu faço? Mano, não tem... Tá. Eu vou vir pra cá e vou tentar caçar outra coisa aqui. Porque não tem nada. Não consigo passar. Tá. Ai, meu Deus. Eu lembro que quando eu não conseguia fazer as coisas, eu procurava vídeo na internet. Só que eu não vou parar a gravação pra procurar vídeo na internet, né, gente. Vamos fazer... Vamos fazer... Não, geralmente tem que tá perto, né. Se tem que tá perto, aqui a gente já vê, não tinha nada. Tinha um troço. Tem um caminho? Não. É, não. Vai tá bugando. Tá, vai, vai, vai. Vamos ver. Precisamos de um cogumel. A não ser... Não. Não pode ser isso. Calma aí. Ah, maluco. Olha o que eu achei. Aí sim, eu olhei pra essa esquerda e ia pra falar assim, eu não tenho pra essa esquerda, ver se eu tô aqui. Toma, não tem um... Eu tinha montado um esqueleto e ver se a Pops virou um... 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 Magangor. Tá. Vai. Vai tu mesmo. Vai tu mesmo que eu não sei quem que tem aqui. Aqui, ó. Isso. Isso, isso, isso. Tô parecendo até o Chaves. Isso, isso, isso. Vamos lá. Vou falar aí, Chaves, eu adorava olhar Chaves quando criança. Agora eu não passo mais na TV. Ó, ganhei um ano dourado ainda de brinde. Isso aí. Valeu, que será? Tudo isso. Agora não passa mais na TV Chaves. Eu gostaria de olhar Chaves e Chapolin. Eu estudava de tarde. Agora eu estudo de manhã. Mas quando eu estudava de tarde, eu ia antes de... Antes de ir pra escola, eu sempre dava Chaves ou Chapolin. Até às vezes, tipo, Chaves, Chapolin, Doutor Chapolin. Tinha tudo junto, sabe? Era mó legal. Bons tempos. E pra quem... E pra... Olha aí, o maluco aí tá pedindo ajuda. Calma aí que eu já te ajudo. Só tem que te achar. E pra quem não sabe... É melhor que vocês não sabem, falando a verdade, né? Eu comecei a gostar de Jurassic Park, tipo, uns três anos atrás. Quatro anos por aí atrás. Ou seja, não faz muito tempo. Porque quando eu era pequeno, eu não era tão fã, assim, de dinossauros. Tipo, eu não como eu sou agora. Eu não consigo ir ali, eu acho. Pra ir pra cá, eu teria que ter o... A garrinha do... Do cara. Do Alan Grinch. O Alan Grinch consegue passar. Então, deve ser lá que deve estar o cara que precisa de ajuda. Ah, eu já sei qual fase que vai começar. É a fase da perseguição, eu acho. Vai ter uma perseguição nessa fase. Aqui, ó. Não consigo fazer isso daqui, né? Não consigo. Não. Não esquece. Vamos dar um save aqui, né? Nem é save. Nem é save. É... É... Pegar aí o... 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 Slego aqui, as coisas da fase. Essa ilha aqui, ó. Não é tão grande, assim... Como a nublar. Que é cheia de coisa, de... De jaula. O que... O que... Surpreende, né? Já que a ilha Sônia deveria ter muito mais... Então... Muito mais... Gaiolas, assim... Já os dinossauros, porque os dinossauros foram criados ali, né? Não faz muito sentido. Os caçados. Vamos entrar na fase, então. Os caçados. Se eu não me engano... Pra Playstation 3, que é no videogame... Eu acho que só tem esse tipo de Lego aí. Eu não sei se tem ou não. Se tiver outro, comentem aí embaixo. Eu poderia dar uma olhada aí de... De... Da franquia Jurássica. Não. Porque no futuro, quando acabar esse jogo, eu queria começar um outro, né? Aí eu vou ter que... O que é que? Comeu todas as lutas. Não corro! Eu não corro. Eu não corro nada. É, tá. Começou o nível. Já começou como? Venético. Pegando tudo. É assim que se faz. E eu, se eu não me engano, tenho um kit aqui em algum lugar. Só tem que deixar. Vai ser uma tarefa bem difícil. Eu tenho que cuidar da gravação também, tá vendo? E... Eu tô errando tudo, né? Como vocês podem ver, eu sou muito bom. Vou acordar daqui a pouco, né? Olha aí. Boa, cara. Tá. Isso aí é o cárter, eu acho. Isso aí é. Então, perdi. De novo. Consegui. Tantas coisas também, né? Quem tá perseguindo aí, eu acho que é a Lou. Deve de ser. Ali, 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 ali. Isso. Cena da cachoeira. Uma cobra. Uma cobra. O que o cara prefere? A gente chama só a Rex ou uma cobra? Não. E, sinceramente, no filme, a cobra que ataca ele, eu vi na internet, que é uma cobra da espécie cobra leiteira, se não me engano. E essa cobra, ela não, tipo, não é venenosa e não ataca, sabe? Tipo, seres humanos, esse tipo de coisa. Então, ele nem precisaria ter medo do cara. Ah, grama alta, ó. Raptores. No filme, também, é os raptores tigrados, na verdade, né? Grama alta. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui. Pronto. Dá uma ajeitada aí, que eu gravo diretamente na TV, né? Vejam isso. Deixa eu que é a mochila do E.J. E.J. É, começamos o nível, já vamos salvar aqui, né? Não sei se nessa missão aqui eu vou conseguir ficar verdadeira sobrevivente, eu vou tentar. Mas é por causa que eu não consegui pegar muitas moedas ali, junto com a parte ali que a gente pediu da dor, né? Então, vou pegar o máximo de moedas que eu consegui, mas eu não garanto que a gente fica verdadeira sobrevivente. Um tempinho do nível aí já foi pressado, a gente tem que curar, né? O Gliceratops. Pegar tudo. Fique longe da grama alta. Fique longe da grama alta. Pode deixar. E eu lembro que nessa fase aqui tem uma passagem secreta. E se eu não me engano, essa passagem secreta tem um meio que um mini kit. Só que eu não sei se eu vou conseguir achar essa passagem. Vamos salvar esse cara aqui. Só pra... Pronto. Já salva. Tem que salvar cinco. É isso aí. No filme eles não salvam ninguém. Mas no jogo, salva todo mundo. Já foi uns dez, três minutos de vídeo por aí. É. Os vídeos de LEGO de Westworld ficam grandes. Mas é por causa que às vezes a gente... Muitas vezes a gente tem que fazer coisas antes das fases, né? Que nem eu agora... Só pra entrar na fase tivemos que... Caramba, eu morri. Só pra entrar na fase tivemos que curar o Gliceratops. Aí daqui a pouco eu andava mais um tempo, sabe? Aí só nisso a gente já perde bastante tempo. Aqui, ó. Cheio de massa. Vou pegar todos. Só tenho que lembrar. Eu lembro que era desse lado a passagem. Mas não sei se eu não consegui achar. Bye. Se eu não achar também, em outra hora eu... Acho, eu pego as coisas no jogo livre. Calma aí. Antes da gente montar aquele troço ali. Quebrar as outras coisas, né? Por causa do que... Agora vamos montar. O que é isso? O que é isso? Um cortador de grama. É isso aí. Engraçado. Parece um carrinho de controle remoto. Ao invés de um cortador de grama. Você já perseguiu? Podemos prosseguir. Pega as moedas. Pega as moedas. Pega as moedas. E bora. Conseguimos fazer isso? Não. Provavelmente não. Não. A gente não consertou. Ali, ó. Olha lá. A gente conseguiria. Se a gente tivesse lá long range. Pra enterrar esse troço. Tá ali. Uma pena não dá pra pular. A grama alta, né? Quase não deixa. Aqui. Bah. Mas a gente não vai conseguir. Eu falei que tinha uma passagem aqui, ó. Primeira vez que eu joguei. Eu não vi essa passagem. Eu passei por ela reta. Não é bem secreta. Mas eu chamo de passada secreta. Por causa que da primeira vez eu não vi. Provavelmente muita gente também não vê. Né? Mas pra isso a gente precisa passar no Jurassic Park 3. Pra desbloquear o Eric Kirby. E a gente conseguir voltar. Mas eu vou fazer até o Jurassic World. Que é até o Jurassic World aqui, né? O modo story. E depois aí a gente vai pro jogo livre. Faz os troços das ilhas ali que tem. É isso aí. Aí, ó. O sapo não se apacou. Então tá, né? Tem que estar negente. A primeira vez que eu joguei esse jogo. Eu fiquei muito perdido nele. Porque eu achava que eu já tinha feito tudo no jogo. Tipo, tudo. Aí eu aprendi que sempre tem que... Você lembra? Sabe aquelas caixinhas que eu pego de vez em quando? Que eu paro. Tipo, tá no meio da ilha. Sempre tem que pegar tudo ali pra desbloquear as coisas. Não diz que desbloqueou, sabe? Aí tu não consegue saber o que que falta pra tu completar o jogo 100%. Depois que eu aprendi isso, eu peguei tudo que faltava. Peguei umas coisas. Se não me engano, a última coisa que eu peguei foi na jaula do Tiranossauro. Porque tem a jaula do Tiranossauro no Jurassic Board. No Jurassic Board tem a jaula do Tiranossauro. Foi a última coisa pra completar o jogo 100% foi lá. Mas isso é pra fazer tudo no futuro. Até já me perdi. Que episódio que é esse? Episódio... Sete, se eu não me engano. Acho que é episódio sete por aí. Sete? Ah, deve ser. Não, não é sete. Ou é... Sei lá. Oito. Tô perdido. Acho que é episódio oito mesmo. Mas vamos lá. Aqui, ó. Tilofossauros. 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 Eu acho que no jogo normal a gente vai conseguir salvar os cinco casos que a gente tem que salvar. Eu acho. Porque a gente tá passando por bastante cara. Provavelmente a gente vai ter que fazer alguma coisa no jogo legal que vai salvar todo mundo. E vai ganhar alguma recompensa, tipo, no kit. Bora. Então tá Kelly. Kelly. Kelly, ventania. Morre. Mas aqui tá cheio de moedas, hein? Corujas. Já passei da metade do verdadeiro sobrevente. Beleza. Quebrar mais aqui, ó. Mata esse... Mini dinossauro aí. Minissauro. Vou pegar todas as moedas antes. Deixar eles ali esperando. Não tem tempo mesmo. Vamos fazer as coisas que tem que fazer, né? Isso aí, ó. Adoro dar sem vestida assim no chão. Pega a moeda. Ali tem um velocidade. Beleza. Isso daqui precisamos... Tem um mini kit aqui dentro. Mas nós precisaríamos do dilofossauro. Nós não temos o dilofossauro. Então... Só no jogo livre. Isso é muito chato, né? Tipo, a gente tá vendo o troço ali e a gente não consegue... A gente não consegue... Pegar. Eu não posso chegar muito perto dele mesmo. O jogo não deixa. Quer ver que eu já vou me passar? Ó. O próprio jogo não deixa. Chegar perto do bicho. Vamos montar isso daqui. E tirar dali os... Caras ali. Pega, pega, pega. Moeda. Esse jogo eu vou ficar muito rico. Agora vamos... Só virar aqui o... Pronto. Estão livres. Isso daqui quebra? Quebra mesmo. Não dá em nada também, né? Tá. Cruz, eu esqueci que era... Esse troço eu ainda consegui acertar. Agora ele vai seguir os consominados. Mas eu esqueci. Eu tinha esquecido que era o... Coisinha de acertar na hora. Eu só, tipo, cliquei. Porque eu pensei que ia ser aquele de ficar apertando, sabe? Nesse tempo eu cometi o mesmo erro no outro episódio. Isso daqui a gente não consegue. Que isso, cara? A gente precisa salvar o cara. Ah, fico aí morrendo um tempinho até eu conseguir pegar os meninos mais. Ah, nem dá. Dá. Ah, eu nem conseguia. Agora que eu me lembrei. Eu tive que tirar... Eu troquei até a Sarah, mas não precisa. Vai, vai, vai. Sai, 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 sai. Eu quero pegar essa moeda, tio. Isso aí. Eu não vou nem aí pra ti, cara. Eu quero moeda. Isso que eu quero. Por que fomos para a grama alta? Foi uma próxima... Por que fomos para a grama alta? Mas ou... Mas vocês tinham uma escolha, né? Ou um tiranossauro ou um velossauro. O que vocês preferem? Um tiranossauro poderia abocar vocês em dois segundos? Um velossauro ia te cercar e te comer vivo. É isso. Ia demorar um pouquinho mais de tempo. Mas também não teria muita chance de escapar, não. Então... É. Tiranossauro eu acho que ainda tem chance de escapar. Aí é isso para o futuro. Acho que a gente vai montar um carrinho. Pelo que eu estou vendo ali de rodinha, a gente vai montar um carrinho. Tá aí em sorvete, né? Não sei. Pega tudo isso daqui. Ou a gente consegue salvar. Tinha falta que a gente não consegue salvar todo mundo, né? Dos caras. Mas acho que a gente consegue sim. Só que o jogo tinha que dar alguma coisa para a gente, né? Tipo, ah, salvou todo mundo. Toma. Minikit, sabe? Pronto. Pegou um verdadeiro sobrevivente. E bem na hora o Velossauro apareceu. O Velossauro quer roubar minhas moedas, gente. Então vamos deixar, né? O Velossauro quer ostentar. Vambora. Vambora que agora eu não estou nem ali mais para a moeda. E continuo pegando, né? Isso aí. Isso daqui é alguma coisa? Sei lá, um... Troço para untar? Não é nada. A Kelly, ela consegue isso daqui, eu acho. Ah, bem na hora. Pareceu... Até pegar ali, eu estou morrendo de uma vida. A Kelly consegue. Vai. Isso daqui é um Ford Explorer? Acho que é, né? Olha aí, ó. É um Ford Explorer, só que está todo abandonado pelo jato. Também, deve ter... Esse Ford Explorer deve estar aí há uns... Deixa eu tentar raciocinar aqui uns 10 anos por aí, né? Um pouquinho... 10 anos para menos por aí. Pronto, come um hambúrguer de mentira aí. Dizem que o Velossauro está até inteligente isso daí. Não é não, hein? Esse daí está comendo hambúrguer de mentira. Tem mais nada aqui, a gente não consegue abrir aqui o troço. Dá vontade de pegar esse carro aqui e dar uma volta, uma pena que ele está quebrado, né? Olha aqui, destruíram o carrinho de sorvete, pá. Destruíram o meu carinho. Olha aí, ó. O cortador de grama está seguindo o sapo. Isso que é top. Tem uma cena deletada. Uma hora eu quero fazer um vídeo de cenas deletadas de... Dizem que o centro de comunicações... É no prédio que eu peço, mas... Eu... Eu vou e chamo pelo rádio. Veja você lá, hein? Esperem! Cada segundo conta, então me sigam, se puderem. Me sigam, se puderem. Terminamos? Terminamos, gente. O nível. Boas caçadas. E olha que esse nível aí foi tão longo, né? Quanto eu falei que seria... Eu acho que é porque a gente fez ele muito rápido mesmo. Então aí, terminamos o nível. Os caçados. Somos verdadeiros sobreviventes. Eu nem tinha falado pra vocês, né? Mas a cena deletada... Que eu falei, eu tava comentando aí. Se eu comparei pra ver ali o... Cinemático. A cena deletada é o que o... A Sarah tá controlando uma moto, se não me engano. Liberamos aí, ó. Mecânico da Inge. O Peter Lutton. A Sarah tá controlando uma moto, né? E do nada o Elosator pum em cima dela. Ela sai da moto. E o Elosator meio que fica dirigindo a moto, sabe? Inclusive tem uma referência disso nesse jogo aí. Em Jurassic World. Vocês vão ver. No futuro eu vou falar. Vai mostrar a cena. Ah, liberamos para Saurolofo. Foi que era o Elosator. O Elosator eu acho que a gente já tem. É, a gente já tem. Tava rateando ali. Liberamos para Saurolofo. Vemos verdadeiros sobreviventes. Nível completo. Estamos com 19 levas dourados. Conseguimos dois meninos e um Umbar. Vamos continuar a história. Liberamos alguns personagens também. É isso aí. É, estamos aqui agora. Acho que é no cemitério. Que aparece no filme, né? Cemitério de dinossauros. Tem até alguns esqueletos. E é isso aí. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou encerrando o vídeo por aqui. Se inscreve no canal. Deve seu like. Compartilha esse vídeo com seus amigos. E tenta divulgar ele, né? Bom, vou ficando por aqui. E... Tchau.